Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já está a caminho do Egito. Lula vai participar da conferência do clima da ONU, a COP27. Às seis da manhã, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deixou a casa onde mora, em São Paulo, em direção a um hangar. Pegou um helicóptero, o seguiu para o aeroporto internacional em Guarulhos e publicou numa rede social. Hoje, viajo ao Egito para participar da COP27. O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Lula deve chegar ao Egito na madrugada desta terça-feira para a conferência do clima da ONU, que discute medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a equipe de transição do futuro governo debate com técnicos e líderes de partidos o texto da PEC da Transição, alternativa para viabilizar o pagamento de despesas não previstas no orçamento de 2023. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, afirmou em nota divulgada ontem que apoia a proposta, mas que os efeitos da medida devem se limitar ao primeiro ano de mandato do novo governo. Que a PEC da Transição, como o próprio nome diz, é para a transição. Deve garantir somente os pontos comuns das duas candidaturas, R$ 600 de auxílio e aumento real do salário mínimo em 2023. Em nova nota de hoje, o ministro defende calcular precisamente quanto custam esses dois benefícios e assegurar os recursos necessários para eles dentro do orçamento, respeitando a regra do teto de gastos e flexibilizando exclusivamente apenas o necessário. O senador eleito, Wellington Dias, do PT, integrante do Conselho Político de Transição, soltou uma nota ontem agradecendo a importante posição de apoio do presidente do Partido Progressistas para garantir a continuidade do pagamento dos R$ 600. Na nota, Wellington Dias ainda destacou a importância do adicional de R$ 150 por criança até seis anos. Acredito que vamos manter diálogo, pois os R$ 18 bilhões de reais complementares são muito importantes para as famílias com crianças nessa fase da vida. Enquanto Lula faz sua primeira agenda internacional como presidente eleito, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, divulga novos nomes que irão compor os grupos técnicos do gabinete de transição. O anúncio vai ser daqui a pouco aqui em São Paulo. Depois, Alckmin deve se reunir com Wellington Dias para afinar pontos da PEC da transição. Conferência do Clima da ONU entra na segunda semana no Egito E hoje teve um painel na COP27 sobre as propostas de ações climáticas para o Brasil no próximo governo. Vamos ao vivo, então, até Shal el-Sheikh, no Egito, conversar com os nossos enviados especiais, Rodrigo Carvalho, Roberto Corrales. Rodrigo, boa noite aí. Muito bem-vindo aqui. Conta para a gente como é que está a expectativa aí para a chegada do presidente eleito Lula e o que esperar dessa visita, portanto, à COP27. Vamos lá, Torrales. Salve, abraço para você e todo mundo que assiste ao nosso JH. A expectativa é muito grande. O presidente eleito Lula deve chegar aqui ao balneário egípcio de Sharm el-Sheikh de hoje para amanhã. Aqui nos corredores da COP, especialistas, ativistas e jornalistas de outros países também tratam essa vinda de Lula como a retomada do Brasil, do protagonismo brasileiro na área ambiental, nas discussões sobre a emergência climática. Lula amanhã deve ter já alguns encontros bilaterais, por exemplo, com os enviados especiais para o clima dos governos americano, chinês e alemão. E compromissos ali na quarta e na quinta-feira. Na quarta, por exemplo, governadores da região amazônica vão entregar ao presidente eleito Lula uma carta, uma agenda para a transição climática. Às 5h15 da tarde, no horário local, meio-dia e 15h no Brasil, Lula vai fazer um pronunciamento no plenário principal da COP, onde os chefes de Estado discursaram na abertura da Conferência do Clima. Na quinta-feira, o presidente eleito vai ter um encontro com representantes da sociedade civil, com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas e o Fórum dos Povos sobre Mudança Climática. Aliados de primeira linha do presidente eleito Lula já estão aqui na COP. Agora há pouco, as ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e Isabela Teixeira, e também o senador Randolfe Rodrigues, por exemplo, um dos coordenadores da campanha de Lula agora em outubro, discutiram num painel aqui na COP os desafios do próximo governo, propostas para o próximo governo na área ambiental. Vamos ouvir o que disseram Randolfe Rodrigues e Isabela Teixeira. A ideia do governo é apresentar as vantagens de uma economia de baixo carbono, dialogar com todos os setores produtivos do país, com o agronegócio, com o setor industrial, para o desenvolvimento de novas matrizes energéticas. A América do Sul tem muita dificuldade, o América Latina, de vir junto nessa agenda de clima na agenda ambiental. Nós temos iniciativas esporádicas, mas não uma visão conjunta. Nos desafios de clima isso é absolutamente necessário, até porque a discussão climática não é mais uma discussão somente do tema ambiental, é uma discussão de desenvolvimento. O chamado desenvolvimento sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.